Para todo o planeta CS, todo o planeta CS, www.lider87fm.com.br Na noite deste sábado, dia 1º de dezembro, aconteceu aqui, na 1ª Igreja Batista de Laje, o lançamento do livro Vocação Missionária, de autoria do pastor Dyke e da irmã Elia. Na oportunidade, vários convidados se fizeram presentes, com o brilho da banda Romanos 8, do grupo de coral da Igreja Batista de Laje e também do grupo de teatro da região da Terra Seca. Alguns convidados falaram à nossa equipe de reportagem a respeito do lançamento desta obra. Aqui o pastor José Reis, que mais lhe chamou a atenção no lançamento deste livro, pastor. É positivo. Nós temos acompanhado a trajetória deste casal, o pastor Dyke, a irmã Elia, e era esperado este livro. E eu, com este livro, eu espero que haja um despertar da Igreja e que a Igreja saia da zona de conforto, porque nós entendemos que a Igreja tem deixado de fazer missões. Quando eu vejo uma Igreja com o título de Igreja missionária, eu chego a pensar que é uma redundância, porque a Igreja, para mim, ela é missionária naturalmente por ser Igreja. E eu entendo que este livro chegou no momento certo, no momento em que a Igreja precisa despertar para fazer missões e entender que há muitas pessoas ainda precisando ouvir falar do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a todos os leitores e continue a abençoar este casal, o pastor Dyke e a irmã Elia, e ungí-los para que eles continuem a produzirem literaturas que abençoem o povo. Nós estamos ao lado aqui também do pastor Frederico, mais conhecido como Fred, de Salvador, que veio prestigiar o pastor Dyke. Exatamente. É um prazer estar prestigiando o colega, o pastor Dyke, no lançamento deste livro, Vocação Missionária, até porque, no século XXI, as Igrejas têm perdido um pouco a visão no sentido de missões. E este livro surge num momento que é necessário que as Igrejas reavivem a vocação missionária. Meu desejo, minha oração como pastor e colega de Dyke é que as Igrejas sejam tocadas em seu ministério missionário. Que agora nós estamos ao lado de Rebeca e de Daniel, os filhos do pastor Dyke e da irmã Elia. Fala um pouquinho sobre esse lançamento do livro do seu pai. Eu estou muito feliz e orgulhosa por eles estarem realizando esses sonhos, esse projeto deles. E como filha, eu fico muito orgulhosa deles estarem conseguindo mais essa etapa na vida deles. Eu fico muito feliz e agradeço a Deus por dar essa chance a eles. Ok. Daniel. Na verdade, esse livro tem representado muito daquilo que eles têm vivido durante essa época como pastor e missionária. Então, isso tem sido uma realização. Então, tem sido muito importante para eles e, consequentemente, para nós também. Nós estamos ao lado aqui do professor Ronaldo, que também fala sobre esse livro. É um prazer muito grande, Valmir, estar falando para a sua web rádio. E nós fomos convidados para estar aqui essa noite. E é uma satisfação muito grande, porque eu tive o prazer de conhecer o pastor Dyke já há algum tempo. E sei da luta, do labor que ele tem com a questão missionária. E, com certeza, esse livro vai ajudar a cada cristão que recebeu o chamado do Senhor. Porque todos nós que cremos no Senhor, nós temos o IG. E esse IG faz de cada um de nós pequenos missionários. Então, eu espero no Senhor que ele seja usado, que ele tenha sido usado, para que cada um de nós, ao ler esse livro, possamos aprimorar essa vocação missionária. Você é um colaborador para uma próxima edição também. Eu estava mantendo sigilo, né? Porque ele me fez esse convite para fazer prefácio do seu novo livro. Mas eu não sabia que era público. Mas hoje ele já tornou público. Eu tive o prazer também e a honra de estar fazendo esse prefácio. É um livro muito inspirado. Posso dizer isso. Já fiz a leitura dele todo, como foi falado aqui essa noite. E nós estamos só fechando algumas coisinhas, alguns dados que eu pedi a ele para fazer o prefácio. Então, eu acredito que Deus tenha usado muito esse servo, o Pastor Dike. E muitos outros livros, com certeza, ricos, vão chegar por aí. Nós estamos ao lado de Delmir, que mais uma vez vem aqui no município de Laje, com a banda Romanos 8. Dessa vez, em uma missão, tanto com o entorno especial, que é o lançamento desse livro. Fala sobre a felicidade de estar aqui hoje, Delmir. O Pastor Dike, para a gente, é pai, né? Nós fomos... Eu acho que na última vez que nós conversamos, eu falei sobre ele. Ele tem sido assim, divisor de águas. A gente... Nós aprendemos a armar missões, aprendemos a fazer missões com ele. E esse livro aqui é o fruto de todo esse sentimento de amor que ele tem pelo próximo, né? E a gente não poderia deixar de estar aqui nessa data para estar parabenizando a ele, por mais esse feito, esse feito... Essa obra que é destinada inteiramente ao Reino de Céu. Apresentação de hoje, com participação especial de Claudinho aqui de Laje. É o nosso mais novo de guitarrista, né? É o músico do Romanos. A gente não pode vir à banda completa e Claudinho está aí fazendo a parte dele para o senhor. Como é que está a agenda por esses dias aí? Nós vamos agora, no próximo domingo, a gente vai estar lá na Paralela, em Salvador, num evento também missionário. E no domingo a gente está no Dia da Bíblia, né? Em Itaparica. Nós estamos vindo agora do Peru, que nós fizemos lá com o Pastor Dike, uma temporada lá de missões. E Deus tem aberto as portas aí. A gente tem ido por muitos lugares, graças a Deus. CD isso. O CD nós estamos preparando, já está pronto. Até cantamos um novo novo. Já está pronto. Eu acho que no meado do ano a gente está lançando o nosso segundo CD. Para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. No lugar do meu coração, de lugar do meu coração, Senhor. Espírito, como ouvir as vozes por Ti. Se eu te subi, eu preciso com você, tudo o que eu quero ter. Espírito Santo, você pode me levar, me levar a um lugar, o lugar de adoração. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto